Adrian, eu sou o seu pai. E é por isso que eu o proíbo de ter qualquer relacionamento com Marinette do Pan-Shank. Parece que você finalmente se decidiu. Feitos um para o outro, como planejamos? A perfeição requer perfeição. Eu vou desmascarar Marinette do Pan-Shank. Próxima segunda, sete e meia da noite. Assista a esse episódio duas vezes seguidas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho